Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, Brasil Cor Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, Brasil Cor Cropped com bandeirinha, olha o shortinho curto, estética de favela, o sexo é pílula de baixo Olha as gring imitando, fazendo vídeo dançando, original não duplica, viva a espina do morro Eu sei que tu quer, que tu quer, Brasil Cor Coisa de pele de cor, Brasil Cor Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, Brasil Cor Cor Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer, eu sei que tu quer Brasil Cor Brasil Cor Brasil Cor